Eu quero saber de você o seguinte, Carlos, como você vê o papel das parcerias entre empresas, startups e governo no setor de telecomunicações para esse ano de 2024? Bom, o Brasil, o papel governamental do país, que eu vejo muito na figura da própria Anatel, que é uma agência que a gente poderia considerar bastante moderna para o setor comparado aos seus pares no mundo. Você veja bem, a gente teve aí desde 1998, já são 26 anos da privatização e quanta coisa aconteceu no Brasil. E o regulador, ele tem de fato um olhar, tanto de garantir que o investimento terá o seu retorno, então quando a grande empresa faz o investimento e garantir que aquele retorno será dado, então as grandes operadoras compram acesso a uma frequência e aí garantir que elas têm o direito a explorar essa frequência, a esse retorno, mas o regulador também tem um olhar para a competição, ele tem um olhar para a concorrência. Você veja quando agora aconteceu o movimento que foi exatamente o contrário, de ter uma consolidação maior com a venda da Oi para as outras três grandes operadoras, então isso consolidou mais o mercado de volta. Então o regulador falou assim, opa, peraí, eu vou garantir que as empresas que queiram entrar no mercado de telecom, elas têm um chance, impede igualdade com as demais. Isso, por exemplo, foi o que trouxe a Amnify para o Brasil, então essa possibilidade de ser uma operadora móvel virtual, que é uma MVNO, conceito que já tem no Brasil há bastante tempo, mas ainda em desenvolvimento, justamente por essa questão concorrencial, e de certa maneira a Anatel teve um papel preponderante em garantir agora, com essa venda da Oi para as três grandes operadoras, garantir que as demais competitivas, as operadoras competitivas, como é o caso da Amnify, tivessem acesso a condições de maior igualdade, poder acessar as redes das demais de uma forma mais transparente. Então, assim, eu espero que isso seja expondo um pouco da tua pergunta, mas no Brasil essa parceria, vamos dizer assim, se dá através de um sistema onde tem uma regulamentação clara, o regulador tem o papel de garantir as salvaguardas, tanto para a empresa grande quanto para a empresa que tem interesse de entrar no mercado, e isso garante um mercado que é, você tem uma oferta grande de serviços, e que a competição joga também as condições, os preços para baixo, e traz mais tecnologia, traz mais inovação para os consumidores, sejam eles empresas ou consumidores finais. Então, eu vejo que essa parceria é saudável no Brasil, ela se dá de uma forma muito boa, e o regulador consegue mediar isso entendo que bem. Perfeito, Carlos. Eu queria saber de você quais são as tendências de tecnologia para o setor de telecomunicações nesse ano. Olha, é uma tendência muito forte aí que vem, é o seguinte, a gente está acompanhando o tema do satélite, né? O satélite, na figura de empresas comum, a gente ouve muito Starlink, olha, eu não tenho acesso ali, tem um sítio, não sei aonde, tem uma localidade, agora eu posso comprar uma antena e acessar. O que vem de tendência para a telecom é a convergência entre satélite e celular, né? Como que é isso? Por exemplo, você já deve ter reparado no caso do iPhone, que no Brasil ainda não, mas você está fora do Brasil, você está fora de uma área de cobertura, ele aparece lá um sinalzinho de satélite, né? Então, através ali do iPhone, você já implantou essa convergência, né? Outras empresas estão trazendo isso também para o mundo de internet das coisas. Então, imagina um dispositivo qualquer de rastreamento, uma câmera ou até uma máquina de mês de pagamento, enfim, qualquer dispositivo que detecta alguma aplicação, ele não ser limitado pela oferta de rede da operadora A, B ou C, né? Ele também ter a possibilidade de acessar uma rede de satélites quando estiver fora de qualquer cobertura, né? Isso é uma tendência grande, uma tendência forte, as empresas mais modernas no segmento de comunicação estarão trazendo isso, integrado à experiência do celular, tá? Uma outra coisa que começa a surgir aí, não sei se você já viu, surgiu, foi inaugurado o primeiro grupo de trabalho do 6G já, né? A gente está falando ainda de 5G, começando ainda, espalhando aí pelas metrópoles brasileiras, mas já tem um grupo de trabalho criado para o 6G, né? Então, já pensando, já desenhando o 6G, né? E, por último, a adoção do tema do E-SIM, né? Que a gente também já começa a ver no mercado consumer, mas que chega forte aí com uma possibilidade também para empresas, para a internet das coisas, né? A possibilidade de você, de novo, não estar preso a uma operadora A, B ou C, você ter a possibilidade de liberdade de, naquele dispositivo, naquele elemento físico, você colocar diferentes perfis de operadora, tá? São novidades que estão no mundo de telecom surgindo, aparecendo, e que, de certa maneira, aqui na empresa a gente também é parte disso. Falando um pouco de dificuldades, né? O que você acredita que são os principais desafios daí para o setor nesse ano? Olha, um desafio é o seguinte, as empresas cada vez mais elas demandam os clientes, né? Eu me refiro aos clientes. Os clientes, hoje tudo é digital, né, Bruno? Tudo é tecnologia, né? O mercado telecom, ele, apesar de parecer ser um mercado tecnológico, ele é um meio através do qual a gente acessa as informações digitais, né? Você tem lá, sem a banda larga aí na tua casa, aqui na minha, a gente não conseguiria fazer essas chamadas, sem 5G no nosso celular a gente não consegue ter acesso às aplicações. Mas o meio de telecom, ele ainda está muito defasado, né? Ele está muito defasado. Por quê? Porque, apesar de ele ser o meio, mas ele não entrega essas informações de uma maneira digital ainda, né? Você veja como é difícil quando você é assaltado, se você é assaltado no carnaval, como é difícil você conseguir um novo SIM card, né? Você tem que ir na loja, você tem que fazer alguma coisa, mudar a titularidade, mudar o endereço, você tem que... Como é que é difícil você acessar essas informações, né? Então, as dificuldades e as empresas estão se... As novas empresas estão surgindo e as empresas estão tentando se mudar para esse lado, né? De você... Das empresas de telecom serem também provedoras de serviços digitais, né? Então, delas informarem e poderem comandar a conectividade de uma maneira digital, de uma maneira através de plataformas, com APIs, com automação. Isso é a novidade hoje, né? Você vê bem que as operadoras grandes estão falando em... Open Gateway, né? O que é Open Gateway? É a tentativa das operadoras de padronizar essas informações de tal maneira que o usuário possa comandar aquela conectividade remotamente, né? Eu quero cancelar aquela linha, eu quero reativar aquela linha, esse tipo de coisa, né? Empresas já modernas, de novo, o caso da Amnify e de outras, oferecem isso de forma nativa, porque nasceram como empresas já digitais, né? Já nasceram como empresas que oferecem esse tipo de opção de forma nativa, né? Ao invés de estar correndo atrás de oferecer isso agora como algo que é... Digamos assim, não é natural, não é nativo daquele serviço, né? Que é muito mais difícil. Então, acho que a dificuldade a ser vencida, a barreira a ser vencida é essa. É como você integrar o mundo telecom com o mundo digital, dando mais poder para o usuário final, dando mais poder para a empresa que utiliza aqueles recursos, tá? Perfeito, Carlos. A conscientização de cibersegurança tem cada vez estado mais presente no cenário empresarial nacional. E o setor de telecom tem sido um setor extremamente visado por cibercriminosos, né? Quando a gente fala de vulnerabilidades em redes IoT, ainda é um problema a ser avaliado para esse ano, né? Como você aborda essa questão? Tem toda razão. Esse é um problema grande, pouco abordado, porque tem a ver com essa última questão que a gente estava falando, né? Se você tem um ambiente que é fechado, vamos dizer assim, e que não é preparado para o digital, você também não se antecipou a possíveis ameaças que esse novo ambiente digital traz, né? Por exemplo, se você sabe mais, desde os próprios protocolos de comunicação, SS7, SMS, oferecem oportunidades de brechas para que sejam quebrados esses dispositivos ou SIM cards e que isso são ameaças de segurança, né? Então, a abordagem é o seguinte, você tem que pensar em segurança como algo default dos seus serviços, né? Oferecendo, de novo, possibilidades para os usuários comandarem essas, vamos dizer assim, utilizarem essas proteções ou suspenderem essas proteções, se assim, melhor cabível para a aplicação dela, né? É igual, por exemplo, quando você lança um aplicativo e tem lá parental control, é a mesma coisa que você tem que pensar segurança para o mundo de telecom. Você já tem que construir isso previamente, né? Então, de novo, empresas modernas, vou dar de novo um exemplo nosso. Já coloca ali um limite de utilização de quantidade de serviços. Já bloqueia isso de antemão e pergunta depois se o cliente quer liberar isso. Não deixa liberado. Porque o cliente não vai se dar conta de como utilizar isso, né? De novo, é igual o parental controls. Se você tiver um filho, aí eu tenho um filho de 5 anos, quando a criança começa a crescer, você tem que começar a ler sobre isso para poder implementar. Imagina se já implementassem para você. Fala assim, amigo, é o seguinte, isso aqui já vem bloqueado. Se você quiser liberar, você acessa isso aqui e libera, né? Então, essa abordagem de segurança primeiro, ela é a melhor solução, né? Nós, empresas, somos especialistas. Então, nós precisamos entregar isso já, pronto, entregar isso já preparado para o usuário final. Seja, de novo, pessoa física ou empresas. essa é a abordagem mais moderna, né? Bloqueia e aí você oferece a possibilidade do teu cliente de desbloquear ou configurar se ele assim quiser. E aí, sempre você, na verdade, qualificando o teu cliente, vamos dizer assim, na medida em que você vai dando essas opções para ele, né? Você sempre, olha, você está tendo essa opção, mas a consequência é assim, assim, assado. Olha, eu vou te dar essa opção, mas para você fazer verificação de dois fatores, tá? Para eu garantir que você, Bruno, é você mesmo. Então, essa é a forma que eu acho que é a melhor abordagem para a segurança. Espero ter respondido aí a tua pergunta. Perfeito, Carlos, com certeza. Para encerrar nosso bate-papo, eu queria saber como você enxerga a evolução da infraestrutura de telecomunicações no Brasil para os próximos anos. O leilão do 5G, né? Foi um grande salto. De novo, parabenizo o regulador, porque o regulador pensou não somente em arrecadar, mas ele pensou na melhor utilização dessa infraestrutura, né? Então, quando o leilão do 5G, de novo, tiveram obrigações acessórias ali de... Olha, você tem que colocar o 5G nas principais capitais brasileiras, depois das cidades com mais de 200 mil habitantes e assim por diante, né? Tiveram também obrigações no sentido de conectar locais problemáticos, como, por exemplo, estradas, como, por exemplo, Amazônia e locais distantes, né? Então, tudo isso, Bruno, caminha, de novo, para o Brasil cada vez mais conectado, em que, apesar das dimensões continentais, a gente tenha cada vez mais oferta desses serviços, né? Então, eu vejo de forma positiva, né? E um ambiente que é um ambiente que favorece a competição garante que tanto o investimento pode ser feito quanto que você tem um mercado na ponta que vai demandar esse serviço. Então, a infraestrutura no Brasil vai continuar crescendo como, de novo, bem funcionou aí nos últimos 26 anos de privatização das telecomunicações. Tem uma visão positiva sobre isso. Otimista. Perfeito, Carlos. Muito obrigado pelo conteúdo que compartilhou aqui com a gente hoje e espero te reencontrar em eventos, entrevistas e artigos da TemSite. Muito obrigado. Nada, obrigado você. aí, se quiser tirar mais alguma dúvida, quiser alguma opinião, fique à vontade de consultar a gente, de me consultar. A gente veio aí para trazer novidades para o Brasil no que diz respeito à tecnologia, à telecom. Conte conosco. Muito obrigado.